Música Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Essa é a crítica sem expósito, o novo filme original da Netflix, Fist Decry by Fate. O longa tem a direção da Angelina Jolie e a adaptação do livro Primeiro Mataram Meu Pai, da cambogiana Long Ung, que também é co-roteirista do filme Ao Lado da Angelina Jolie. Antes de falar sobre o filme, de fazer todo o desenvolvimento, eu já quero começar esse vídeo dizendo o quanto eu amei a direção da Angelina Jolie. Está simplesmente sensacional. O longa, você acaba se entregando a tudo aquilo que você está assistindo, você se envolve com toda a história. Por quê? O filme se passa em 1975, quando um grupo paramilitar toma o Camboja, dá um golpe de Estado no Camboja. E a partir desse momento, eles instauram ali um sistema meio que socialista. Eu não vou falar aqui com o que é socialista por completo, porque eu não quero falar uma besteira. Mas eles instauram um sistema que quer acabar com os bancos, quer acabar com as empresas privadas. Então tem um Q de socialismo, um T de comunismo, mas eu não quero me aprofundar, até porque o filme não aprofunda sobre isso. E a gente vê tudo isso com o olhar da menina de 5 anos, que é a Long Ung, que é a autora do livro. Ela escreveu tudo o que aconteceu com ela. Então a gente vê todo o filme com o olhar dela. Desde a tomada na capital, quando o outro grupo militar chega e faz todo mundo sair da cidade, dizendo que os Estados Unidos iriam borbardear aquele território, que eles poderiam voltar para sua casa 3 dias depois. Só que tem um porém. O pai da Long, né? É Long. Se não for a pronúncia correta, podem me corrigir aí nos comentários. O pai da Long era um comandante de alta patente do presidente do Camboja, né? Que também já era um sistema militar, né? Era um governo militar. Então ele era um comandante de alto escalão, ele era conceituado, ele era muito conhecido. Então ele finge de nada, ele sai tipo um camponês. E ele não pode voltar para sua casa, porque estavam assassinando, estavam prendendo e torturando todos aqueles que faziam parte do antigo governo. Então a gente começa a ver tudo com os olhos dela, sabe? Desde ela estar tendo uma boa vida, ela tinha uma boa vida com a sua família, vivia bem ali no Camboja, e de repente ela se vê andando para uma espécie de campo de concentração. E o que o filme faz para chocar a gente, porque é impressionante, que ele consegue, Angelina Jolie, na sua direção, ela consegue colocar de uma forma muito profunda, mas também muito explícita, tudo aquilo que os cambojianos passaram naquele período. Eu não sei como é o cambojianos, se você conhece a história do cambojianos, eu quero que você coloque aqui nos comentários, eu estou com um documentário na mente, mas coloque aqui no comentário para ter uma noção. Mas assim, o filme ele passa a verocidade que foi tudo aquilo. E assim, já é chocante você imaginar um ser humano escravizando outro ser humano. Imagina você escravizar o teu próprio povo. Foi isso que esse grupo paramilitar fez. Eles escravizaram as pessoas, colocaram numa espécie de campos, não de concentração, mas de campos de trabalho. Então eles faziam a colheita, eles plantavam, colhiam ali tudo. E você vê, caramba, eles estão escravizando o próprio povo. E a gente tem essa mesma visão que a menina. E o que é legal, que a Angelina Jolie, ela o tempo todo, ela coloca, ela faz a gente entender, faz a gente ver tudo o que está acontecendo ao redor dela com os olhos da Poing, né, da Loing. A gente olha e tem uns momentos que ela joga o seu raio de visão por certas coisas que estão acontecendo e ali você vê que ela está olhando e você vê junto com ela. Inclusive me lembrou muito uma série chamada The White Queen, que a gente acaba assistindo tudo o que acontece na Guerra das Rosas lá na Inglaterra, acho que nos anos 1500, né, alguns séculos atrás, com os olhos das mulheres. E a Angelina Jolie, não sei se ela se inspirou um pouco nisso, mas ela coloca muito disso no filme, a gente vê o filme inteiro com os olhos da menina. E o outro ponto, que eu amei a direção da Angelina Jolie, eu mais uma vez dou os meus parabéns e bato palmas de pé, né, bato palmas de pé pra ela, porque ela conseguiu passar toda a dor daquele momento. A gente não só vê com os olhos da garotinha, nós sentimos a surpresa e a dor de todos os momentos. Tem umas coisas muito pesadas, o filme tem um momento que mostra o treinamento de crianças pra irem pro fronte, pra ir pra infantaria, você vê várias crianças de 5, 6, 10 anos de idade com armas e lutando nessa guerra. Tem um momento nesse treinamento, tem um momento que mostra eles colocando as minas terrestres. O filme é pesado, ele é intenso, mas ele consegue ter uma sensibilidade ao mesmo tempo. E assim, eu vi na direção da Angelina Jolie, e eu vou falar mais um pouco sobre isso, porque você vê o que tem carinho, né. A gente sabe já que ela tem, ela é muito humanista, ela tem esses trabalhos já no Camboja, com as pessoas que passam necessidade, que passam fome pelo mundo, mas você sente um amor, você sente sentimento, você sente um carinho nessa direção. E olha, eu me surpreendi com a direção, eu já esperava algo nesse filme, quando ele foi falado, quando eu vi o nome que seria estreia nessa semana, eu já fiquei empolgado, porque eu queria saber como a Angelina Jolie ia contar essa história. E olha, ela conta muito, mas muito bem. O filme ali é original do Camboja, então ele tem uma cara de Oscar, sabe, eu já tô... Se ele for pelo Camboja, ele com certeza vai ser indicado ao Oscar de filme estrangeiro, ao Globo de Ouro, a prêmios importantes, pelo menos no estrangeiro. Mas antes de dar a minha nota do filme, eu já quero dizer uma coisa, a Angelina Jolie merece receber todas as indicações pela direção do filme. Ele está maravilhosa, sabe, a direção tá muito boa, tá sensacional e é muito bom ver isso, eu sou fã da Angelina e ver esse outro lado, olha, eu já tinha as expectativas, eu já esperava algo muito bom, mas ela entregou algo ainda melhor pra mim. O filme, ele não é perfeito, eu não vou chegar e falar assim, ele é 100% perfeito, mas assim, eu não posso dar uma nota maior que a máxima pra esse filme por tudo que ele faz, porque ele te toca, ele me sensibiliza. E quem me acompanha aqui no canal sabe que minhas críticas são mais emocionais, eu faço isso já com as séries, com as reviews e com os filmes também. Eu fico muito feliz quando um filme me toca e eu venho aqui falar de peito aberto, quanto o filme mexeu comigo, o que me fez chorar, me fez emocionar, e o filme fez isso comigo, sabe, fiz The Killing, The Killing, mas feito, né, primeiro mataram meu pai, mataram meu pai, né, mexeu e mexeu muito comigo. Então eu não posso dar uma nota menor do que 5 pra eu, para o filme, né, lembrando sempre que minhas notas são de 0 a 5, de 0 a 5, né, fiz The Killing My Fate é nota 5, porque o filme merece e merece muito, e a Angelina Jolie merece nota 1 milhão pela direção, porque está simplesmente sensacional. E você, o que você achou do filme? Você gostou? Não gostou? Tem uma opinião diferente da minha? Comenta aqui no vídeo, curta o vídeo, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, eu falo muito sobre os lançamentos da Netflix, então se você gosta de saber os lançamentos de série e de filme da Netflix, se inscreva que você vai ver muita coisa boa aqui, siga nas redes sociais, é o Arroba Henrique Alves TV, um grande abraço e até o próximo vídeo, valeu galera, fui! Tchau!